a partir de hoje, agora, seja chamado Beato e que seja celebrado todos os anos nos locais de acordo com as regras estabelecidas pelo direito. Em 12 de outubro, dia de seu nascimento ao céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dato em Roma, 10 de setembro do ano do Senhor, 2020, oitavo de nosso pontificado, o Papa Francisco. Então, momento de alegria, de júbilo, portanto, Carlo Acutis é Beato. Agora que é descoberta a imagem do novo Beato, enquanto coral e assembleia, aclamo, cantando Amém, Amém, Amém. Realmente um momento de muita alegria, de forte emoção. Realmente um momento de grande espiritualidade, agora que é descerrada, também se vê a sua imagem. Ele que passará a ser celebrado pela igreja em 12 de outubro, mesmo dia que é celebrada Nossa Senhora Aparecida no Brasil. Essa que é uma outra ligação de Carlo Acutis com o Brasil, também. O milagre que permitiu que ele fosse beatificado também foi feito em um brasileiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.